A gente quer chamar aqui o Roger do canal Vambog, Qual é a Trilha? Pra gente fazer um quiz musical aqui. Vai, toca, toca, pode tocar, a gente vai cantar. Eu já sei. Bob Esponja. Toca aí, toca aí, toca aí, Roger. Boa, quem acertou aí? Eles estão prontos, as crianças? Vai. Eu sei. Spider-Man, é isso aí. Parabéns, as crianças dormiram. Essa ninguém vai acertar. Ninguém? Posso chutar? Pode. Tom e Jerry? É. Fazem os mágicos. Go Busters. Go Busters. Go Busters. Macarena. Que é liquide? Tchau.